Oi gente, tudo bom com vocês? E pra nossa receita de hoje nós vamos utilizar ligando o fogo aqui ó, uma panela grossa tá? E você baixa teu fogo direitinho pra não ficar muito alto, que eu já expliquei aqui em outros vídeos né? Recheio de brigadeiro né? Em panela com altas temperaturas, em fogo com altas temperaturas não funciona tá? Uma colher de manteiga ou margarina com sal ou sem sal você vai precisar, você vai precisar de 50 ml de creme de leite tá? 50 ml, não é uma caixinha tá gente? Porque tem muita gente com muita dificuldade de que? De dar o ponto né? De dar o ponto no docinho, o docinho tá ficando mole então vou te mostrar também algumas alternativas pra você conseguir dar o ponto nesse docinho aí tá? Vai colocar tudo numa panela, aqui nós temos 150, meu dedo, nós temos 150 gramas de ovo maltine tá? que vamos colocar aí, aí agora é só mexer esse nosso brigadeiro de ovo maltine tá? Mexer, mexer, mexer e mexer, agora é só mexer tá? Panela grossa é tudo pra você fazer seus docinhos, aí aqui agora é só ter atenção mesmo tá? Vou mostrar direitinho porque o pessoal fala aí, Babi, eu queria tanto que você fizesse o vídeo sem cortar que é pra eu conseguir ver o ponto do brigadeiro, então eu vou fazer aqui tá bom gente? Leite condensado barato tá? Estou utilizando leite condensado barato, porém de ótima qualidade essa aqui é só, esse aqui vai ser só a massa que eu vou mostrar pra você tá gente? Eu não vou enrolar, então eu já quero falar isso agora no começo do vídeo pra depois o pessoal não vir nos comentários, ai mas não enrolou, não enrolou tô te mostrando a massa tá? A massa do brigadeiro de ovo maltine a ponto de enrolar tá? Porque tem gente que tem muita dificuldade nisso aqui, não no ponto de enrolar né? A enrolar vai ficar pro próximo vídeo tá bom? Próximo vídeo a gente vem enrolando em um dos próximos vídeos tá? A gente vem enrolando e mostrando como que faz a decoração do ovo maltine enroladinho tá? As combinações que você consegue fazer Aí agora mesmo é só mexer bem tá? Mexer, mexer com uma colher de silicone, uma colher boa de silicone que também tem as colheres de silicone que elas acabam derretendo mesmo Então, quero mostrar pra você direitinho como fazer tá? O segredo é só mexer agora Nossa, é um dos brigadeiros mais gostosos que tem viu? Nosso cheiro é maravilhoso Babi, essa receita rende em quantos docinhos? Depende de quantos é... quantas gramas é o teu docinho tá? Eu faço docinhos de variados tamanhos Eu faço docinho de acordo com o bolso do meu cliente Se eu tenho um cliente que ele quer o centro desse docinho aqui Vai ser um valor Né? Se ele só pode pagar, suponhamos Babi, eu só posso pagar 35 reais no centro do docinho Aí eu já sei qual é o tamanho que eu vou estar utilizando Tem gente que trabalha com o tamanho pra festa de 18 a 22 gramas Eu acho esse tamanho aí É... não acho errado, tá? Mas eu acho esse tamanho aí fora da minha realidade Para os meus clientes que... que pedem, né? Que pedem pra... pra festa Pra festa geralmente eu faço, gente De... 8 a 11 gramas no máximo do máximo Mas sempre tem uma que fala Babi, eu só posso pagar 30, 35 reais Mas eu queria 100 docinhos de 3 sabores Eu consigo também fazer docinho pra... pra essa cliente, entendeu? Pra esse tipo de cliente Mas eu tenho aquele que fala Eu quero docinhos gourmet Num tamanho razoável, tá? Não quero pequenininho Aí eu vou É tudo conversando Você vai desenvolver o máximo de conversa com teu cliente Por telefone, por zap, né? Que ninguém liga mais pra ninguém E o bom é isso, né? Também que você na dúvida vai lá Dá uma olhadinha na mensagem do zap Então tá vendo? Ó, tá querendo levantar fervura Eu vou... Ixi, acabei desligando Vou baixar mais um pouquinho É mexer bastante aqui agora Vou dar pausa só depois que estiver pronto Pra pegar o prato e o saquinho de colocar em cima, tá? Só desse brigadeiro aqui Se você enrolar ele pequenininho Né? De 7, 8 gramas Fazer mini festinha Que às vezes você tá... tá sem dinheiro Eu... eu creio eu que eu estou falando com pessoas bem humildes, tá? Aqui no meu canal Creio eu que eu não tô falando com nenhuma madame Que tem 200, 300 mil na conta, né? Eu estou falando com pessoas que vivem pelo dia 5 e pelo dia 20, né? Eu acho que eu estou falando com esse tipo de pessoa Então às vezes quantas mães deixa de fazer a festinha do filho Devido tá sem dinheiro, né? Ai, Babi, tô sem dinheiro Queria tanto fazer a festinha do meu filho Mas um bolo já é tantos valor Os docinhos já ficam em outros valores Mais o refrigerante Mais o presentinho que eu queria dar pra ele Então com 100 reais Eu te garanto que você consegue fazer a festinha do teu filho De um jeito simples Você mesma fazer a festinha do teu filho E ainda comprar a lembrancinha dele Sem desembolsar mais nada Apenas com 100 reais você consegue Comprar Fazer a festinha e comprar uma lembrancinha pro teu filho Ai, Babi, isso tá fora Babi, não existe Existe sim A não ser que você queira dar uma bicicleta pra ele, né? E convidar também a escola toda, né? Mas dá, viu gente? Dá sim Agora vamos mexer Ó Vou mexer bastante aqui, tá? E vamos chegar no ponto desse brigadeiro delicioso Que o cheiro dele, olha Vou te falar O cheiro dele tá maravilhoso aqui, viu? E é só mexer Aí agora eu vou te mostrar o segundo ponto dele, tá? Não dei pausa no começo Aí agora eu vou dar pausa Só pra te mostrar O ponto mesmo Como que ele cai da colher, tá? Agora o que não pode faltar na nossa receita de docinho Pra aumentar a validade Gente, me deu até um soluço agora É a glucose, tá? Se você não encontrar ela nesse formato Provavelmente você vai encontrar nesse formato aqui De quantas gramas mesmo? De 500 gramas Essa minha outra aqui é de 250 gramas Não pare de mexer seu recheio, tá? Que eu confio porque a minha panela é muito grossa Vocês sabem, né? Então, pra cada uma receita 500 gramas de glicose, tá bom? Glucose, meu Deus Já tô ficando com o jeito dos comentários aí de vocês Babi, eu só achei a glicose Meu Deus, glucose, gente Glucose de milho Olha, coloca aí 15 gramas equivale a mais ou menos, gente Uma colher cheia dessa daqui De sobremesa, tá? Colherzinha pequenininha de sobremesa Aquela que você come também o brigadeiro Com a colherzinha pequena Então, essa aqui É... As glucoses que eu uso, tá? Mas como já tem gente que achou até a glicose Se for pra docinho Se informa direitinho Que se for pra usar no... Na culinária mesmo Na confeitaria Não vai ter problema nenhum, não, viu? Babi, qual que é o ponto? Olha, tem esse ponto de cachoeira aqui Que muita gente conhece, né? Muita gente aprende isso nos minicursos Tem o ponto de arrastar a colher e sair limpo Tem o ponto de você pegar o seu recheio Vou desligar aqui o fogo já Tem o ponto de você pegar o seu recheio E ele formar desenhos em cima do teu recheio Ele forma... Fica com muita dificuldade de cair da colher Forma desenho em cima do recheio Olha, acabei desligando aqui Mas só pra eu te mostrar mais ou menos Tô toda embananada ainda com o fogão, gente Aí vai vendo Ó, é um dos recheios mais gostosos que tem É esse desse de ovo maltine, gente Olha Ele vai caindo assim Quase não querendo cair, tá vendo? Ó, e forma desenho Ó, tô com o braço no meio E forma desenhos ali, tá vendo? Ó, isso aqui Depois que vai pra geladeira Você vai deixar esfriar em temperatura ambiente Depois de frio vai levar pra tua geladeira Vai colocar no prato É lógico que igual nós vamos fazer agora Vamos passar pro prato Aí, gente, aqui Caminhão da uva tá passando na minha rua Olha isso Tá vendo? Muito gostoso Depois que ficar geladinho Você vai ver Não já dá um ponto assim de enrolar Assim que já atinge a temperatura ambiente Mas é sempre legal levar pra geladeira também Babi, fica cremoso Fica puxando aquela cremosidade Sim, gente Porque você colocou pouco creme de leite Mas você colocou, né? Então Eu super indico, viu? Não deixe de colocar Pelo menos que seja uma colher De creme de leite, tá bom? Se você tá com tanta dificuldade assim De encontrar o pó Aí é que vamos colocar o nosso Deixa eu já levar essa panela pra cá Vamos colocar agora aqui O nosso plástico filme Que também pode ser O plástico comprado Que você compra a rolo, tá, gente? Aqueles rolos grandes de saquinho Sabe aqueles saquinhos que você Encontra Quando a gente tá na parte de frutas O mercado Aqueles saquinhos lá Você pode comprar o rolo daqueles saquinhos, tá? Agora eu vou deixar aqui esfriando Em temperatura ambiente Porque eu tenho outros docinhos pra fazer Olha que delícia, gente Meu Deus Pense num brigadeiro gostoso É esse brigadeiro aqui De ovo maltine Agora Eu vou ficando por aqui com vocês Tá? Com mais essa delícia de receitinha Espero que vocês tenham gostado Essa receita aqui Ela rende Rende muito Se você fizer daquele jeitinho Que eu já mostrei Porque tem cliente pra todo mundo Um dia no passado Eu quis muito dar uma festinha Pra uma sobrinha, né? Mas aí eu não consegui Devido eu achar que Só podia ser o centro de docinhos grandes, né? Mal eu sabia que a moça também Fazia o centro pequenininho E nossa, gente É uma mão na roda, viu? O que vale é a intenção, tá? Então, ó Vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado E boas vendas pra nós Tchau, gente!